Diante de uma agência do INSS há uma fila de aproximadamente 100 metros de comprimento, ao longo do qual se distribuem de maneira uniforme 200 pessoas. Aberta a porta, as pessoas entram durante 30 segundos, com uma velocidade média de 1 metro a cada segundo. Qual o número de pessoas que entraram na agência? Primeiro a gente vai calcular como as pessoas estão distribuídas na fila. Então se eu tenho 200 pessoas ocupando 100 metros, o que isso quer dizer? Então quantas pessoas eu tenho por metro? Então eu tenho 200 dividido por 100, então eu tenho 2 pessoas por metro. Então é mais ou menos assim, eu tenho 1 metro, 2 pessoas, mais 1 metro, 2 pessoas, mais 1 metro, 2 pessoas. Então elas estão guardando entre elas uma distância de 1 metro. Então é assim que a gente interpreta a questão. Então em 30 segundos, quantas pessoas vão ter entrado? Então basta a gente pensar o seguinte, se passaram 30 segundos, e elas estão andando a uma velocidade de 1 metro a cada segundo, então vamos pensar em quanto a fila vai andar. Então a velocidade é igual a um espaço sobre o tempo. Então o espaço será a velocidade vezes o tempo. Então a velocidade é 1 metro por segundo e o tempo são 30 segundos. Então isso quer dizer que a fila vai andar quanto? 30 metros, né? Então lembrando que 1 metro tem 2 pessoas, então qual o número de pessoas que entrou? Então o número de pessoas será os 30 metros que andaram, mas em cada metro eu tenho 2 pessoas, então o número de pessoas será 60. Então 60 pessoas vão entrar na agência. O comprimento da fila que restou do lado de fora. Então a gente já calculou isso no item A, a fila andou 30 metros, né? Então se ela tinha 100 metros, então o comprimento restante será 100 menos 30. Então do lado de fora ficarão 70 metros. Em pessoas, né? 140 pessoas. Bacana?